A peça Sobre Anjos e Grilos entra no universo de Mário Quintana através da poesia, interpretação, artes plásticas e música. A diretora e atriz Débora Finocchiaro recita e canta os poemas de Mário Quintana no espetáculo que já ganhou mais de 11 prêmios. Em Sobre Anjos e Grilos, a atriz Débora Finocchiaro se utiliza de poemas e entrevistas de Mário Quintana para compor um espetáculo que mistura texto, artes e música. E eu resolvi fazer esse espetáculo por identificação, por encontrar nos textos do Quintana um eco das coisas que eu penso e acredito. Todos devem fazer versos, contanto que não venham mostrar. Desde em 2006, em Cartaz, a peça que já percorreu os quatro cantos do Brasil, traz a atriz gaúcha traduzindo a obra de Mário Quintana para as mais diferentes linguagens. Um espetáculo híbrido. É assim que Sobre Anjos e Grilos é definido. Então, quando eu comecei a fazer o roteiro, foi bem difícil, porque eu estudei bastante, eu procurei muita coisa. Eu tinha, dava para fazer um espetáculo de, sei lá, de oito horas com o material que eu tinha recolhido. Então, foi difícil de cortar e eu criei uma didática para formatar o espetáculo por divisão de temas. Eu acho que sim. Atribuo o cuidado extremo com a forma da poesia de Carlos. Embora atue sozinha no palco, Débora Finocchiaro contou com grandes parceiros nos bastidores e na realização do projeto. Como a artista plástica Zorávia Betiou, responsável pelas imagens que são projetadas no telão, e do músico Chico Verrete, que criou toda a trilha sonora. O ator gaúcho Paulo José interage com atrizes através de uma narração em off. O que fazia Deus antes da criação? Dormia. E depois? De novo, dormia. Mas ele não tem que cuidar do mundo. Ele está sonhando o mundo. Está sonhando até nós dois aqui conversando. Luzes! Fala mais baixo. Fala mais baixo. Quando eu fui concebendo o espetáculo, já vinha muito claro para mim. Eu ia ouvindo som, ia dizendo os poemas em cima de algumas músicas. Vou fazer as armas de Jorge, para que meus inimigos tenham mãos e não me toquem. Salve, Jorge! Para a atriz, o mais interessante do espetáculo é o fato dele estar em constante transformação. Começa a adultificação precoce das crianças. Esse descuido recompensado com uma surpresa. A gente viaja muito com a peça, né? E é um... Nossa! É uma receptividade maravilhosa, assim. Inconfortavelmente. Delícia, delícia, delícia! Quem quiser conferir sobre Anjos e Grilos tem sua última chance neste final de semana, dias 27, 28 e 29, sempre às 20h, no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mário Quintana. Venham todos que serão muito bem-vindos! Tchau!